Obrigado. 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 Ministro da Cultura e da Comunicação. Isso é quatro portféi para uma mulher. Então, eu compreendi que a gente tem um país que tem muitas dificuldades, muitas problemas. E eu digo que a gente tem quatro portféi para ela derrubar o que ela está fazendo. Então, nós vamos falar com você. Nós vamos perguntar as questões. Eu vou perguntar todas as questões. Eu vou perguntar todas as questões. Eu vou perguntar todas as questões. Porque eu conheço que eu sou um país que tem um país que tem um país que tem um país que tem. Então, eu vou perguntar todas as questões. Eu vou perguntar todas as questões. Eu quero perguntar todas as questões. fã mi am, ni môs se a e não, se aos anos e então, sê papas que a doutes minis ou bem eu o demícou, o vi a ou a doutes chama e, títre a palan pi, mas se zan, se finis ok, sa, se ok então, a gente vai depois de marre tudo de novo com a ministro abse a lua, eu mamos zero como a eu fico bem frito darel eu bem contente nós vamos a Deus Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Talvez o question, tem razão sobre toda uma série de coisas passadas no país e tudo isso que eu digo para me informar, para me rassurar e tudo, e dizer a verdade sobre isso que eu digo. Então, eu parei, talvez isso que eu digo. Então, eu acho que esse mundo que faz teatro, continua a escrever, e musicista, que é obrigada a jogar em Santo Domingo Pito, que tem que jogar para o estrangeiro, e o teatro nacional, quase 10 anos, que não se faz mesmo, porque o mundo não está na zona de essa, para jogar teatro e cantar muito tempo, então, esse ministro de cultura, depois de chegar lá, como você vê a situação, e o seguinte que eles estão fazendo? Isso é uma situação que é muito difícil para todos os países, e mesmo que você vive em outro lado, não é para o princípio, porque você vive em outra cidade, mas a situação do departamento do Oeste é muito complicado, com violência de gang, isso mesmo, pessoalmente, lembre-se de guerrilha, que você vive em outro lado, que você vive em outro lado, por exemplo, Jodia, que é um dia muito difícil, e, por exemplo, a polícia está extremamente solicitada, e, por Jacques, e, e, ou de frères, e, Colette, que todos os dias estão em mesmo tempo, mas, você vive em outro dia, 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 porque você vive em outro dia, que, por isso, la polícia, você vive em outro dia, você vive em outro dia, você vive em outro dia, e eu vou aproveitar para agradecer a polícia porque nós temos que fazer isso, mas se a polícia não está lá se a polícia não está a piedadeu cada dia, isso é mais complicado então, cada dia é uma situação extremamente difícil e a situação dessa, nós vivemos hoje, é uma construção é a dizer, que há anos, nós construímos pequeno a pequeno, sem nós não realizarmos ou seja, nós realizamos, nós fizemos voluntariamente que faz nós vivemos lá, mesmo que nós construímos nós construímos um trabalho, nós construímos um novo que cada dia que vem, nós fazemos um bagaio um dia que vem, nós terminamos ou seja, nós vivemos um ponto que nós estamos content ou seja, nós dizemos, nós não estamos satisfei de trabalho então, a situação que nós estamos construindo eu tivemos um dos anos com a gente intencions que não para que a fim de definir. Est-ce que a cultura haitiana que é bem inspirada, que atirou o mundo à l'étranger, que não industria isso, é que eles gostam de fazer um estado de lugar e depois de fazer uma medida se fazer, se fazer, se fazer, se fazer? Como ministro de cultura, a diferença para o mundo entre a cultura e o divertimento. O sector do divertimento, é paralisado net. É paralisado, porque desde anos, não tem uma vida nocturna, não tem um espectáculo que faz, mas a cultura em mesmo, isso nos portamos como cultura, como capacidade de criar o tema intacto e o tema decuple, porque na período difícil, em geral, tem um pouco de criar, é que tem um pouco de criar, é que tem um pouco de criar, E o processo de criação, a um certo momento, ele transforma em divertimento, em artes do divertimento. Um conteúdo de um avião geral. Um conteúdo de um filme que se trata, um filme que se trata de um filme que se trata de um filme que se trata de um filme. E mais ou menos que algumas coisas. É muito mais que o histórico, a literatura, as burgersas, a mais que cuir de um filme dezo em um filme que se trata de um filme dezo Então, muitos wür�os são um art nonetheless, mas no inom da pressuredração doросo, isso é verdade. Como eu falar, isso é questão de um filme que se trata de um filme que tenha dado conteúdo que é isso. Eu falo que são muitos que são projetos que é a culture, mas no58. Eu me considero isso para a criação, porque em qualquer outro lado, ela criou mesmo a criação de prisão, etc. Mas, eu digo, para a cultura, a criação de fraque, mesmo sob o plano, por exemplo, patrimônio, se você quiser. E sim, mas, d'accord. Anessa, é a Anessa patrimônio. Ministério da Cultura e Ministério da Educação Nacional declaram que a Anessa 2023 é a Anessa do patrimônio. Anessa da Anessa, foi a Anessa do amor humano. E mesmo com a Anessa da Anessa, nós fizemos um calendário de comemorações e célébrações que formam um guido para nós, para nós, para nós, para nós, para nós. E, então, cê-t-à-dire, nós vamos projet, nós vamos formar de política pública que, nós vamos dizer, Anessa, nós vamos meter a criação em pila sobre patrimônio. Jusca agora, nós vamos trabalhar em pila sobre o projeto, porque nós vamos fazer uma força cultural, é que nós não podemos não desesperar. Nós vamos fazer uma força de desesperar. Então, nós vamos trabalhar sempre, e assim, nós vamos continuar a trabalhar sobre a questão de patrimônio. Nós vamos fazer um concurso de fotografia para nós demonstrarmos e ir ao todo o lado que ganha de vestigios, patrimônio natural, patrimônio bati, para fazer fotos a fim de ano, para nós fazer uma exposição para nós. Para nós, ministro, porque se você prender uma biblioteca, uma licea de Petião, que você vai fazer uma análise, Eu compreendi que, pardon, eu não vou fazer a categoria. Eu não vou fazer a categoria, porque é a igreja katholica que vai fazer. A banca de Fadisca, não vai fazer a gente. Se você não vai fazer a gente, você vai fazer. Mas, biblioteca, o liceo, eu vou guardar a foto que eu vou fazer. E eu vou guardar tudo em série de... Par exemplo, esse grande patrimônio, eu compreendi que o centro de saúde número 1, que é um bom catedral. Isso é claro, tudo bem. Eu sei que o Rio de Janeiro tem um rapor ou um equipe que trabalha sobre isso. Eu não vou fazer a impressão que o nível que eu vou fazer a foto. Não vai fazer a foto, mas o patrimônio é que é a direção, do patrimônio que trabalha, é que ele vai trabalhar com a Haiti? Quem é que isso vai fazer? Porque isso é importante. Em fato... Isso foi. Quem é que isso vai regalar? Isso foi regalar com a pedo de bagagem, e, também, na nord, em SPAN, que é responsável e trabalha no Parque Nacional Histórico, Ramier Sans Souci e Citadel Ramier Sans Souci. Então, isso foi sempre que a pedo de bagagem. a fazer. E não é hoje, não é não é 14 meses com o ministro que o Ispan a fazer. Ele disse que o Ispan trabalha desde os anos 80 sob questão do patrimônio. Bom, ele é 14 meses por lá. Bom, 14 meses por lá. Como a comporta ele? Como a comporta ele? Como a fazer? Como a regula? Porque ele precisa. Então, o Ispan trabalha e eu meto em uma comissão que ganha justamente o Diretor Ispan, Diretor Teat Nacional lá, Diretor e Bureau Nacional Ethnologia, avec Diretor Mupana pou travail son seri de dossier ponktuel nan kade ane patrimônio. Men Ispan trabalha en pil sou patrimônio bati nan PIA. Ou soulevé question licepetion, ou soulevé question 1201 nº 1 nan capital lá, licepetion cert son patrimônio. Papa mte l'ekol licepetion. Biblioteque licepetion, bien content ou atire attention msou li. Donk, men e chak sektor yo gon chèf, gon moun koukupel de yo. Mwen mwen pa okupem direktman de l'ekol. De l'ekol, men sa m konne apropo de licepetion. M konne licepetion gan pil problem pou l'fonksyonne paske gang nan zon nan abay an pil problem. Jodia PIA gon problem nº 1 a isi gon préoccupasyon nº 1 ki rele sécurité. E... Mon pou san mpok lou v levin laden paske pase nan sanouye soti nan sanouye na tema de cultura, patrimônio, sancavane para o turismo, etc. Mas, o outro lado que tem é a comunicação. Porque eu digo, todo mundo diz tudo, porque tem o rízo social. E, não sei que eu não vou preparar a mídia. Ok? Então, eu digo, não sei que não tem o rízo social, eu declamo que o rízo social não viva. Eu digo, o rízo social não viva. O ministro da comunicação, e o terranco, a branche technique, ela define. E, ele vem a quando, a questão do rízo social não é problemacional. Ou seja, a gente vai lá, a gente vai montar uma kota Maltaya, e a gente vai lá, e a gente vai lá, e a gente vai lá, ou então, ou seja, ou parce que, ou parce que, porque justamente não há um mundo de gantar, não há um mundo que gigante as babias, não há um mundo de gantar na radio, porque há um trabalho de gantar na radio, não há um mundo de gantar na radio, não há um mundo que faz. Não há um mundo de gantar na paz, e estão de demigrar em mígão. Eu digo que não temos que controlar as outras pessoas em mídia em mídia. Eu digo que isso não tem que fazer uma política, polêmica, você faz um pouco de rúmer. Então, é o tempo que retabla a situação. Eu digo, por exemplo, em uma reunião, há muitos muitos que falam, eles falam que tem um grande rúmer que tem um demissão. Então, cada um apre o bagaio e um diz um pouco de bagaio sobre o mídia social. É peut-être isso que o responsável público que o responsável é fazer. É peut-être que é importante que o pessoal guarda que o que você diz sobre o mídia social. Tem de pessoas que estão ráj para escrever o bagaio em base de postes que estão fazendo. São postes que estão sem importância. E aí, eles têm 200 pessoas que mandam a potência para o mídia. São atitudes que tem em Haiti, são presque todos os lados. Então, não é não para resolver o problema do mídia social. E faz o problema do mídia. Porque, ao mesmo tempo, fãs comuns reconnet que o mídia social é extremem important para o partáj information, para o mout e... 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 ea... e... 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 Pa goken kote, ministério, como se m'apga de reforme retraite, sejou si en France, sa mwen moun ap di sou deputê ki vote reforme retraite, sou moun nan parti le republiken. Donc, se de bagay ke, se de probleme de notre temps, moun ta ka eksprime el kon sa. Donc, nou pa ka rezout kesyon rezo sosyo. Sof, invite moun yo a la moderation, e di moun yo, lor fe de violans kon sa, sou de moun, moun nan pa moun konon mèm, li pa uti loyen ou denigre moun yo pou gremesi. Donc, men sa... Mais a woske nan lot peyi, yo jojwen de fason pou mene moun sa ou devan tribunal, fe moun sa ou stoppe, donc pou sa nou moun pa fè demach sa. Pou sa ta fete, e se sa gwo probleme, e en Haïti, fok ta gon plet ki depose kont moun ki fe sa. Zadir, aujourd'hui ya, m'estime ke, un tel fe moun bagay. Malè nan pa okè moun poton plet pou moun nan. Moun su ke, si te gen de diferan plet te kont de moun, pe tete ke moun nan ta reflechi de fwa, an vol foun post. Paske pou moun, ou estans se zil, don kesyon, fok gon moun ki pot te plet kont te difamateur. E gen de moun, se, yo gen de founon, etc. Mais en mèm tan, rezo sosial yo permette de signalman. O ka signalé, e moun yo pa utilize bouton sa ase souvan, kote ou signalé e post la. Par exemple, gen de site d'informasyon, etc. Ke moun yo signalé yo, by Facebook, by Twitter, e yo isseyye e jire ou bien modere moun sa yo, kit aske yo empiche yo poste pendant ou semen ou pendant kejou. Ou bien sa, nou tou antre nan ou lot chan portou, e ki se, peut-et, yon nan mdaka di, yon nan pot fèr kou gen, pote plet. Boko antre nan, fin pote plet ou ken suivi pa fèt non, me ou gen 3 komisè gouvenman vedet la, ou se mini justice. Ou gen Muscaden, ki son vedet, nan fason pal nan ni. Ou gen La Fontan, ki son lot vedet an kon nan potou prince, se bondye, ki vore lveni, e pou gan 3e komisè gouvenman, ki se richmon roukay. E pas sou ou yon nou me, bon, pou se lem gade, m bar kote se ou yon te nou me. Gen yon, se La Fontan, CSPJ, ki pa certifié, pandan komisè njusis, zav zi ke, si CSPJ nou pren nou seryeu, jisk a ce ke, a partir de li mem nou jen moun, pou mette dan kou de cassation, donk sa vle di, nou pren nou seryeu. Donk li di, moun sa pa certifié, zi pa nan bous, zi pa nan radio, pou lveni zi lou. Dezyem nan, Muscaden, ki fe, ni toune, simityè pou bandi, zav zi ke li mem la plik, asume, e assuré, ke li li tue moun to, mem jen abondi. Richemon, pandan wap zi poti plet la, gong jounaliste ki moui en ba, donk komini jusis, fè nou ekle la. Très bien, pou ka La Fontan, c'est vre, CSPJ, pa certifié, komisèr La Fontan, me nap travay sou dosye, komisèr La Fontan, avideon, pigante toutan wap travay tout nou, parce que, li pa evidant, lou proposon moun, pou lvin, loup chèche, gon profil wap chèche, gon profil wap chèche, paske, se pa tout moun ki ka komisèr gouvenman, pote ou pres, e, nan kontekst nou ye ya, fwa ou gon komisèr gouvenman, ki, vle, aji kont bandi yoto, paske, parke ya li ekstremman importan, nan lutte kont banditisme, le commisèr du gouvernement, e, le chef, de l'action publique, e, le chef de la poursuite, se li ka mette action publique en mouvement, nou travay sou sa, e, nou te mande, pluzièr moun, nou te identifié pluzièr moun, nan tout chèche n chècheu, ze seul la fontan nou wek kafé de revèl, je n'ai pa dit sa, ou ba kafé m di sam ba di, ben non, ba di sa, ze pon ba en epot koun kafé, me nou telman pa alis sou ba, la len gade, nou wek se la font, nan, 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 mwen di, nou pren tan pou nou pote bon nouvel, mwen di, men ou commisèr gif gouvernement, men pou fil la, ou li, em deja, fè lis proposisyon yo, pou m diskute avèk premier ministre la, paske, se pou premier ministre la kontresigne, sa m ap fè a, commisèr muskaden, mwen ap, pou mwen ap, pou kesyon la fontan, mwen finavèm, mwen pa finavèm, pou la fontan, mwen pa jant di, la re te bandi, sa mwen ki kaba e di, pou m pou kou konè, mwen pa jan di sa, yvne, atan, fò pa fè m di, sa m ba di, nan, mwen pa kèm, mwen pa bezo, mwen pa di, sa mwen pa di, mwen pa la, mwen pa la pou m bay, not, se ta dir, se pa, se pa mwen revamèlasyon, mwen pa kèm, mwen pa, mwen ki pa certifiye, eske, nou oblige nan tout, te te lang, sa yvne, mwen pa kèm, l'in, paske, depi, CSPJ, di, pa certifiye, jiskaske, majistra yo, juge d'instruksyon, e l'ot moun di, yo pa siyeje, avèl, mwen kouan, mwen kouan, mwen kouan, l'ministre de la justice, ap, travaille toujou, pou, l'ministre ap, travaille toujou, mwen li kontinu a posé at, de koni a, gon problèm la, gon problèm la, te gon problèm, depi, gon problèm, te gon problèm depi le, CSPJ, pa certifiye la, et, c'est moi mwen mwen, personnellement, ki wou se voa, not CSPJ a, et, i tap sikulé largema, sou réseau socio, c'est moi ki te accusé, réception, personnellement, de not CSPJ a, et, mwen kon la loi, c'est a dir, pa gen wou kou, le CSPJ, pa certifiye, le CSPJ, pa certifiye, et, nou komanse, reflèchi, mwen mwen akabinem, pou nou di, ki profil nou bezwen, kom komisè gouvenman, pote ou presse. Ah, madame, si reflèchi, nan reflèchi toujou, mwen antrave. Donc, nou teman de plizè moun, ki di, yo pa pare pou sa, men, nou fini par etabli lis, nou, nap chanjil. Ap chanjil. Men, se, nou, bagay yo prentan de fwa, bagay yo prentan kelke fwa. Donc, men, son problem ki an passe, d'etre zolu. Si moun nou pose, kondisyon to pou, yon ven komisè gouvenman, fwa nou gade ou te, wazè ke, pou moun ven komisè gouvenman, chon di ya, se pon ti ba epiti. C'est exaktou, bwa to presse. Exactement. Si moun nan pose kondisyon yon, fwa nou gade, nou plus kal la kondisyon, wazè ke, bay yo di, wazè ke, bay yo di pou tout moun, bay yo di pou chak gwen moun, du plus simple citoyen, jesk ou ministre, e men mou premier ministre. C'est adir, ge de moun, yon di, nou yon pa pare l'antre, nan zensa, pwoske son zen liye. Pou etat, depatman, l'ouesla ye, l'ou di, komisè gouvenman, li pa, li pa kandidate, li pa kandidate. Non, non konen la, li te foun. C'est pa kom si son pion, n'apa nik pral, mde ka pren prene moun. Non, 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 c'est adir, l'ou di pou ki, san bab prene l'ik ban. An moun kaldi, l'ou di pou ki san bab prene l'ik ban. Non, mde ka pren. Non, 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 mde ka prene l'ik ban. Mde ka prene l'ik ban. L'ou di pou ki san bab prene tel moun, fwa moun nan, li ta vle. C'est adir, c'est adir, se pa nik prene moun nan, epi met tel nan pos la. Donk, nou chèche de moun, nou te gen profil nou nan tèt nou, epi, bon, mwen men personelman, mte vlon fi. Mte vlon fi, epi, mwen ale, deye plizye fi ki di moun. Men son, nou pa, mwen men, avek tout te kabinem, met poli rons vila, nou travay an pil, sou dosie sa yo. E nou tre touche, E nou tre touche par sa noue, e par exemple, nan departman NIP. Departman NIP, avek komisar Muscaden, ki ekstremman populer, nan zon kotelie ya. Se vre, nou deplore, ke komisar Muscaden, de fwa, des informasyon nou jwen, sou sou de aksyon komisar Muscaden pose. Donc, direksyon afer judiciaire, a palé souvan avek komisar Muscaden, en fete, son ansam de probleme ke nou genyen, e pi, l'analyse. Men pa blie, y vene, mwen son, ou, minis justis a i. Cet a dir, depi m vini, dosie, m telman gen dosie, de ministèr justice, ke m preske pa gen tan pou m fe, gran chose pou ministèr culture. Pas ke ministèr justice la, son bagay, devorateur, cet a dir, un dosie yo, y ap vini ansam, y ap kumule, me, chak jou, nou travay sou yo, nou travay sou detansion préventive prolongée, nou travay sou paket lot dosie, nou travay sou kisyon grafik, nou, tout dosie yo la, l'ap travay sou yo. kesyon menan, yo ete, pandant, l'ap fond travay ke pa isi, an rame, par apor, a poblem ke y ap vive, ok, Então, a chance para o domínio é convidado. Então, não tem problema lá, não? Porque a segurança, nós vamos falar de isso, aqui em Haiti, a polícia para o atuí mais que o arredor, o ato de bandido. Agora, nós vamos entender isso. Eu conheço muito bem, e quase todo o ato do plano. Então, o bando vai cagar, é muito difícil de fazer isso. Então, eu vou fazer uma decisão que, como você disse, é impopular. Então, eu vou fazer um mensagem que é muito impopular. E, por isso, é muito complicado. Eu vou explicar para que isso é demais que você fez. Mas, nós, mesmo ao nível do Ministério da Justiça, como eu vou fazer um problema? Porque eu vou fazer um problema. Se você prende o direito internacional, ou você prende todos os casos que você prende o nível internacional, você vai admitir que você vai fazer um problema. Mas, d'accord. Est-ce que nós trabalhamos sobre isso? Est-ce que nós enviamos o time de escadrinho? Por isso, nós vamos fazer um problema, nós vamos fazer um problema, nós vamos fazer um problema aqui. Nós vamos fazer um problema. Nós trabalhamos sobre isso. Nós trabalhamos sobre isso. Nós vamos fazer um problema, o que nós estamos trabalhando comisses Mulsk 정 Então, nós trabalhamos sobre todas as questões, não sobre o Caio, não sobre o Akin, não sobre todo o front. E nós fazemos um pil. Nós conhecemos, porque nós conhecemos muito bem, nós conhecemos o mundo na loira, com o mundo na loira, no Ministério da Justiça e no Governo, nós guardamos a situação. Então, a operação que a policia fez, por exemplo, tem dois ou três bandidos que estão tomando, o Governo de Valente sofreu, de acordo com? Então, nós precisamos fazer as operações, esses bandidos que estão tomando, não são policiais, não são os dentes, não morrendo, nós preferimos como isso. Isso é, não só um pil. Não temos que ir para o col, vamos fazer isso. Não, não temos que ir para o col. Não temos que ir para o col, não temos que ir para o col. Mas, não tem problema, não tem problema. a gente sempre dizia, cê-t-a-dire, a tirada de todo mundo, a fazer de bagaio, não é assim. Cê-t-a-dire, nós temos que pegar de bagaio que são mesurados, porque é a legalidade que faz a acção do Estado. Nós temos que fazer a legalidade, nós temos que pegar de bagaio o tempo administrativo que nós mandamos, eu conheço de nós e pacientes, cê-t-a-dire, não há nada. Por que não faz isso? Mas não é assim. Na verdade, nós temos que pegar a decisão administrativa, não é assim. Cê-t-a-dire, ou só retirar isso, ou só meter isso, e aí tudo vai bem. Deplacar o domínio. Tudo vai bem. Não é o red, ministro. Eu conheço o red. Eu conheço o red. E nós faz tudo isso. Nós temos 18 meses, então, isso significa que se não tem tudo, nós mandamos a presidência, nós temos 5 anos para resolver isso. Então, nós temos que fazer isso. Nós faz. Nós faz. E nós fazemos a semana passada. Nós fazemos a semana passada, quânia, lá ame av para a lhe entrei sur sen. Lame av para a lhe entrei sur sen. Não fez fası a lhe lá, são gerias urbanas. e o resultado de um comissário obtenido na NIPA não foi forçado na Oeste. É a dizer, não é só que a gente tem que fazer um comissário que a gente tem que fazer um comissário. Nós reconhecemos que a gente tem que tem um comissário, mas em mesmo tempo, nós não temos que fazer um comissário porque a gente tem que faz um comissário que a gente tem que morre no NIPA. Quem faz isso para a gente tem que ficar um comissário para nos guardar se é em uma boa condição ou uma boa condição para a gente. Porque mesmo que isso é um plástico, mas a gente tem que ficar um comissário. Segundo que a gente tem que ficar um complaints comissário. Então, hoje, a gente que tem que ficar um comissário radiation ferindo precisar até mesmo, e, ceno um, a gente que comprevemos, que tem que esse lugar que está quσα em distribuição, ou bien tel komissem governman parfei travai li Jean Poltefel ou bien essaye prende l'ajan pou fei debagay ki nan de do la loi pou yo pote plete nan minister justice se potei sa, gen inspeksyon judisyèr e pi gen deaji direksyon des afers judisyèr c'est-à-dire, c'est de dossier que nou met ansam pa blye m gen 3 mois depim la em son minist a i c'est de dossier nou met ansam pou le tan venu nou prende des sanksyon kont tel substitut, tel komissem le bagay la flagran m retire ou tout suite c'est-à-dire, m mette ou an disponibilite sans solde, paske posessus revokasyon a li pi long, li pi complex et m mette ou an misan disponibilite sans solde pou m ekarte moun sayo de systém la donc, direksyon sayo ap travai et Jean di la, c'est le tan de l'Etat c'est-à-dire, genyen de bagay pou fè ou pa ka juste desidon matan revokon moun nan l'Etat de pe loi sou fonction publik la pa permette ou fè ou ka transfere l ou ka transfere l cert, ou ka mette l'an disponibilite sans solde pou sa nou pa embrasse koum se kouvet ma ça veut dire, transfer sa fête au niveau e juridiksyon yo sa fête disou moua kanmem si moua gon kote kap machinera plus kaba mou kote mi transfer l, mette sak pi bon kote mi besoin gen plus pression parce que mem si c'est ou ka poser question parce que ou istime koumiseur Cardin bon ap il non, ma estime koumiseur parce que ou men ou fè kap dim que est-ce que pose toulède de kesyon yo est-ce qu'en même temps ou d'accord ou assez ou assez gyon bagage culturel pou konène c'est pas parce koumoun criminel pou abattli 200 fois ou fèk so dim salari non, oui parce que fombo zoutou let tout kesyon yo mais ou est tou l'e très populaire ou è l'e très populaire parce que jodi y a Ano para fazer isso? É porque nós estamos desesperados. Porque nós estamos desesperados. É que nós estamos desesperados, e que nós estamos desesperados. Ou mas, é o chefe da. A verdade, os problemas que estão posados na sociedade, os problemas que estão passados... Mas, eu diria, eu diria, que eu não tenho que retirar o comissão Muscaden na Nip, porque eles estão populações, eles estão em um mundo, especialmente a Iglesha Católica, que se bateu naivatela. Então, assim, o Iglesia Católica de el? Mas, o Iglesia Católica de el, se a dizer, que ele fez liberar a gente na Iglesia Católica e ele está muito reconhecendo essa, se a dizer, comissaria de sustento na zona. Comissaria de sustento na zona, a gente já uma situação assim, manchou a gente, o senhor precisa de deparmente l'ouest la, kika fe deba, kika prens responsabilite ya. C'est-à-dire... La fontan pa certifié. La fontan pa certifié. La fontan pa certifié. C'est decisão que pou prens. Donc, l'e na prensa titan, rete titan, titan, titan pep la li mem, se le mem gap soufri. Se nou mem gap soufri. Se ouwe, gona necessite retirer, retirer, mette ya, a e sougen a i a, i a pe opel. An attendant, joun moun nan. Ben si se mem moun ki pa certifié ka prens des décisions, ka prens des barè, donc ouda kwa vem, goun légèrte au niveau du gouvernement, ke nap soufri. Non, ou pa fe m di sa. Le parquet, le parquet e indivisible. C'est-à-dire, non parquet a, substitue ou ap travail, komisère gouvernement ap travail. Jodi a, nou besoin, un komisère gouvernement, ki a la outeur du situation ekstremman dificil ke nap vive nan Porto-Prinse la. T'a-dire, non parquet a pas sogen nan teoria. Si se ouwe, gona, si se ouwe, gona, me se la loa gona, le parquet est indivisible. Men la loa e pas nansel, li zo tito. Mou konen la loa pas sofinansel. La loa pas sofinansel, men jambouen doula, se la legalité ki fond l'action de l'Etat. Mbak avini kom minist a i, et pi pou m desider e ke parquet a pas indivisible, paske a partiyo de rapor de rapor ke de moun di, a partiyo de bagay moun poste sou media sosyo, paske goun kultiyo de destruction, goun kultiyo de destruction, goun kultiyo de destruction, se ouwe k di sa, Yvne, se ouwe k di sa, se t'a-dire, ou pa ka akuse e substitue ou kon sa. Pas akuse, el man sume ke chak moun gen de bagay a pregle. Yvne, sou gen de preu, ou e krimi niste justice, men jen, tout moun kapten de nou la, ki gen de pou, ki gen yen, ki gen yen on plente pou yo poté, pou tel, kon tel substitue, kon tel komise, yo ekri, minister justice. E kouman, mwen koun sakapasen an pakè yo, mwen koun sakapasen an pakè yo. Cet-adir, jodi ya, si CSPJ rive, pas sertifié, e sertifié, ou seri de ju, c'est paske goun de kote, moun al poté plente, e pi yo etudye dosye yo, yo we tel moun te pose tel aksyon, e li pa kapab rete kom substitue, ou bien kom kom juge, ou bien kom komissaire du gouvernement. Cet-adir, bagay la, goun prosédu. Pou mou resumel, pou nou ka alè sou richmon, pou nou fini sou afekon. Non, moun fini fraz mwen, cet-adir, gen de prosédu. Cet-adir, c'est pas, c'est pas de kalomni, ou bien de bagay sur des réseaux sociaux, c'est l'etanouye. Cet-adir, fok genyen ou papye, e a chak fwa, chak lundi, an réunion de kabinet, nou gade tout dosye yo, e genyen ki vini, ki fok felu, me genyen tout, le moun nan poté plente, li pa ka fè charge, pou ev la. Paskè nan an doa, l'on poté plente, l'on akuse, fok a fè pou ev la. Ou moun vin la, li di, i vene an te ou an avion kap passe nan siel la, li prel, si moun nan pa kab prouvem sa, moun pa kabab, jusse paske goun moun ki fon, ki deside ou tap pale de moun kap décriye moun talerha, jusse paske moun nan deside, li, li, li besoin décriye tel moun, e pi m pran, m pran mo desi jen kote moun nan. C'est pa kon sa l'Eta fonksyonne, c'est pa kon sa la via yé, y vene. Nou di, pon finie avek, le sié sa, trava y kap fètena ni plan, ke pepla, apopriye le deli, mal man, kèm sa a jom prenne, men, yo remen, pasyon moun ki, moun nan nip, li, li di zon pal la sif, la fe promosyon sa, men, ten te palo sou li, ou di nap travay sou sa, moun te pali de komisè la fontan, ki isi ta, eske, nou wè la fon bon travay, paske, yon di nap travay sou dosi, apon jen meyer moun nan, se la baray la fini, l'ou baray nou, men, akon yon, len ton ben an substitü, ba la gaye net. non, ou di m, chak gomba ga yab regle, chak gomba ga yab regle, et yya, mwen mèm, yvne, mabzo, ne pot ki fonksyonel etta, ne pot ki moun, kap travay, ki son serviteur publik, digon, présomption de bon fwa, jodhia, sou moun ka e krim, pou di m, non, serviteur publik, pou pepla, e pa moun, e pa nyan d'un universitiniere, na pou fè conférence, non, mwen mèm, mwen mèm, pas e sa, se so ap fè la, non, non, e bi m bien kontan, c'est a dire, non, yvne, je suis désolé, yvne, y a des principes, yop, jis bon rapport yo, en pi ou mèm ou pa verifié, kom moun fè pa verifié, yvne, yvne, yen des principes, c'est a dire, e pa nyan la, ou yon anouye, nap fè bwi, nap di aba, nap di vive, sou moun dim, yvne, kase a ipad la, foun moun montrem, koman l'kase a ipad la, c'est a dire, ban moun foto a ipad la, ban moun plète, vini avek ou temwen, kite ou el kase a ipad la, c'est a dire, si se konsa, pap goun gren moun, ka prete travay pou ou, paske chak moun, ap goun bagay pou regle a vel, e pi nou pral non bagay, interminable, mwen mèm, mou bi jepalè, di lieu de l'Etat, se konsa l'Etat fonksyonè, nan tout peyi, moun pap di, moun pa ke yo, ki le nap vini, moun pap di yo, nap vè yon le, nou debake su yo, map vini, fèchman, e sou gen de plète, nan, se pa on plète, me kon yon ap mande, mpote plète, se pa plète, mpote map ou en realitie, si gen de moun, si gen moun kap tande nou la, yvne, si gen moun gen plète, si gen moun kap tande nou la, ki estime, ke un pa ke tye, an nèpot ki nivou, te fèl abu, te yesey prè a fel, te prè koub nan mel, nan presevoa la braz ouver, nan ministè justice, nan inspeksyon judicia, e nap rezout problem nan, depi li fèl la preuve, ke, pa ke tye a, te fè sa avri, parce que, tant ke se denonciasyon, se li de l'ordre, de la kalomni, se ta di, ou moun vini, li dim, tel pa ke tye se volè, ok, ki sal volè pou, fort kadim, ki sal volè pou, moun vini, an ba, li important, pou nou ale an Jezu, esko wè film Jezu, an kriyo li konn bay la, kote ke, Jezu yon entre nan temple, l di, sa nou fè an kai papa menan la, lvoi tout bay, kraza an bay, et cetera, ou prè lè rive nou sitou, moun zi wè, kou wè prè lè, fè mou konè, map desan an ba, nou ba, on vizit surprise, en ap fè lan plou zè lot, pou wè ki jen bay la an fèt, paske, lè yon bò rapwa, moun konpren nou, ou bel madame, e vwè rapwa ba ou, e ou gen, bon chef kabinet daryo, e gen ekip, nan staf ou kap gadil, lirite nan lin sou, wè palè, wè tout sou ap di ou, se vrè, mè goun realite an bay ou, ke nan lfò nan lgade, mèm jan, mwen mèm map envito, pou nou fè, jan nou te, si moun, paske pou nou kapasè, nan kisyon sekurite ya, kom si pou m fè, ansan ma avek wè, kon sam da emè, pou, mwen mèm, ou mèm, pou e minis lan, lot minis ki vle, pou nou sot potale, ou gan pou nou monte, kakou aviasyon, pou nou gade, jen ba la kaze, nan menou, kom kon yal la, pou nou di, si moun pa wè sa, ou mwen albin di mwa, non moun chè gran, ri fè ton jan, lom mou na foun bagay, nan kè, wopan mwen, tout sou di ase vrè, ou se sa, ivnè, l'etat e normatif, seta di mwen mèm, papalè la, kan kou minis, sou moun pa goun plè, avek pwèv, m pa karnik alè, pi m voye tout paket yalè, mwen di, mwen di walgade, jen la pou fè, fò goun lè nou debake sou yotou, nan biensur, inspeksyon judicièr algade, ki jen la pou fè. mwen mèm, mwen apor, ah, mwen mèm, mwen, nou vè an, pas sè nan sèkuitè, abon, wad di mwen yalè, de riche mwen, li mèm, tout bap, mèche okay, waw yalè, n'okèn plèt, pou li. sa mwa, m pa kavin di, m ba kavin di, nan mi kwa, mè, gè de plèt, ki pote, pou di fèren komisek gouvennman, m pa sèkuitè, yalè ou kèm komisek gouvennman, mwen sa, m pa fè, 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 m mèm, mwen kòne, direksyon afer judicèl, a fè suivi, dosè avek ou pakete, chef pakè, e, nou di yo, mè, sa nou genye, konto komplent, não é possível de pessoas, não é possível de Rishman, não é possível de Rishman en particular, não é possível de Muzcane en particular, não é possível de La Fontaine en particular. Porque o que você não faz trabalho para nós, e em todo lugar, não é possível dizer que uma enquete está aboutindo, mas a prova, você diz que não tem lugar a palavra e não tem lugar a resposta de isso. Mas falar de chef parque ou de parquetia assim, é isso que faz isso, que faz a presosão de inocência. Então, para indicar, para não pegar nenhum parquetia, nenhum chef parque ou TSF com RSS. Eu vou falar de tudo isso, em todo lugar. Eu vou falar de tudo isso. Eu vou falar de tudo isso. Eu vou falar de tudo isso. E em termos de segurança, nós temos mais um grande exploitação. Eu vou fazer um bom propósito para que eu tenha uma possibilidade. Bom, nós vamos ter 10 minutos antes que nós vamos fazer um bom propósito para que eu responda. Porque nós não temos mais uma questão que tem para você no telefone. Obrigado, Pile. E para que a segurança de segurança, nós temos mais um grande exploitação. Você não tem o afu Vent đang? Não, não tem o afu Vent. Nósmos, na actubre, canSky, muitos que usam para dar uma página política, E se bagay qui pi enkyetan, l'on a isiando, mwen menm se politik map fe. Sa vede di, li pa genyen ouken frem, li sorti sou rai, li perka permetli, nepot ki bagay se politik lap fe. Nou mande ou assistans pou ede la polis la fe face a sa kap passe ya. Pas ke la polis nasionale ko wè Jodia ki gen 28 an, ki fèt ou de kre 12 juin 1995 de prezident Jean-Bertrand Aristide, la polis la pat fèt pou afronte modèl situasyon sa yo. Son polis administrativ, ya fe circulation, ya pregle des problèm de simple polis. Jodia pa gen problèm de simple polis. Ya deux an, des polis yers de un kou spécialisé entre nan vilaj de dieu, yo tuye yo. Nou te wè kouyote kesyon an, nou te wè son bagay epitwayab des imaj insoutenab kote yap tuye des polis yers ki au servis de PIA, ki au servis de l'ordre, ki se fre nou, ki se kouzen nou, ki se famminou, nou wè ou jan ou assassine polis yers. E violens la montè en puissans depi de ane sa yo. An septem m'oktob, nou tap vive un situasyon ekseptionnel. Kote, la polis la, li nou réalize, avèk, wè komand ban la polis la, ke la polis la pou kont li pa ka fe fas a model de banditisme sa, a geria urben sa, avèk, de moun ki dope, epi ki ultra arme, nou mande ou asistans pou la polis la. Asistans pou la polis la sur le teren, pou edel fe fas a situasyon an, pou li genyen ou aprentissaj tou de moun kap vini yo, suposèman, pli eksperimenté pasel, paske yo fe fas a des situasyon kon sa, nan peyo yo, yo rezou yo, yo genyen eksperyans de teren, pou pantaj d'experyans, menm, e montre la polis la, koman pou l'proséde, kite la polis la, avèk, de bon teknik, pou antre, pou fe fas a situasyon sa, e tou pèmet fè ou veting nan la polis la. Donc, e se pou tèt sa, de moun sa sur la table, e de moun sa, li pa jan ouken an pil moun te ese e fel kwe, ou de moun d'okupasyon du teritoire haïtien, pa du tou, sete ou de moun pou renfosé la polis la, set a dir, gen de moun, wap voye, wap voye, vyn polisye la, antre non fief ou gang, wap pè du polisye yo, gadjan ou pè du polisye yo li an kou, gadjan ou te pè du polisye yo, an 2021, e nan vilaj de dieu, donc, pou polisye yo, gen de teknik pou yo fe fas, a model gerya yo ben sa yo, e fe veting nan la polis la tou. Donc, nou panse, e, moun syeyè Franzel B, ki se direktè general la polis la, panse tou, li tapoun tre bon bagay, si, paske la polis la jodi ya, li oblige adaptel a nouvel situasyon peyi aya. Ki peyi nan rejon, nou, ki gen problem sa yo, e, ki fe apel avek, nasons uni, vene del, nou gen ou model? Peyi nan rejon yo, yo gen problem gang, me sepandan, peyi nan rejon yo, pa genyen, autant, de stabilite politik, e de prekarite, ke nou mèm an Haiti. Se ta dir, e, jom djou la, jom te djou li nan debu, interviewa, sakrive nou jodi ya, son konstruksyon, se pa 3 an, ni 5 denye zane yo, ki fel nan ita sa, li agrave, me son konstruksyon, son konstruksyon, depi des ane, nap konstrui sa, e, se mèm javek problem environnemental yo, depi des ane, nap konstrui, nap pare, nap koupé pie boi, nap konstrui, nan ravine, depi des ane, nap konstrui, fragilite nou, e jodi ya, nou pi fragil, ke la plupar de peyi, ki nan rejon an. Donc, sa vedi, nou pa man, don fos multinational, vene de nou, nou man de asistans. Nou man don asistans pou la polis la, nou pa man de moun vini, kom si, gen de moun ki vle fe bare la pase, se kom si, nou man de ou, okupasyon du teritoire, set a dir, mèm javek 1915, e, de fos ap vini, ak apare yo de administrasyon publik la, yo prale a lo ki nan BRH, yap fe, e kove, yap exekute moun, nou, nou man de, ou, asistans pou la polis la, e nou tre konsyen, de ki sa li, set a dir, de moun ka ap vini, pou ede la polis la, fe face, avek, gerya urben. Mati san bloke, depi juin 2021, mati san bloke, depi juin 2021, e, e, gangstérisasyon, an son bagay, ki kontajye, set a dir, gen pil moun, ki wè, ke, la polis la pa gen, efektif pou lta gen, pou fe face, a situasyon, la polis la, batai, se lem douse, batai la, se vremmen, se wè lom batai, komine justice, souta, me ale, au kae, fok kabab, se pa avion, be, pou pas se, pou pas se matisan, pa pe, pa zener gomé ton payage sur route la. Me, iwah paye, iwah paye. Iwiwi papasye, si matisan. Pas pasaron flow policier. Non, pamme papasye, sam platisan du tout, c'est-à-dire. isin route normal. Eh bien, justement, c'est sa ma, PC expected, kiko la, je dis, non, jodis iti, il y a des territoires perdus, que, que nous deuxe, récupérer, a tout prix, parce que ça, pacjolez, para que os bandidos derrotam o estado. Então, hoje, há... Não há policiais, não há policiais por justificar. Mas policiais. Mas policiais há sempre... Mas policiais há sempre. Há em casa. Não há policiais há sempre. Não há policiais há sempre. Mas policiais há sempre... Mas eu tenho certeza que M. L. B. e D. D. O. Não, não, todo mundo que a gerado a polícia lá, como você vai fazer. C'est-à-dire, você não vai ver o policial morrer. E cada vez que um policial morrer, é um drama para a república. Porque a república lá tem de força de l'ordre que a perdido, c'est-à-dire de jovens haitistas, de jovens de jovens haitistas. É meu problema lá. É meu problema. E ele se se me de família que a pálima a menina justifica. E o cor sensível para o policial. O cor sensível para cada policial, para cada citoyen haitian. É o que a polícia? Se polícia, polícia ou morrer a se fronta. Fá diz que não perdido de matizão, não perdido de cana, não perdido de cana. Se se me de família que a pálima, é entiê-me d'accord, mas se se me de justifica. Eu sou grav Abigail, eu sou grav Eu sou gravata para permitir que fosse gravar para permitir que fosse gravar que fosse gravar na P.I.O. na P.I.O. na P.I.O. A T.I.O. 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 A WI! Yon revolisyon na kose pisans pou tout tip veyikil. Kelte auto, jip, moto ou swa kamyon. De pou gen batri TCS ou pape an yen. Dirabilite, force, resistans, bon kalite, tout sa yon apjwen yon nan batri TCS. Sa pi enteresan lo achton batri TCS, yon bon garanti 12 mwa. Ki donk tout jon bak apedi, se achetel, metel et pi pose. Vin fe pi bel. Pi bon eksperyans la vi ou nan kesyon akseswa pou machine ou. Nou konen ou sou men ou. Chwazi batri TCS pa ou la. Depi jodi a, epi dit etou, sa fe kou de kabla, sa fini. Désormen, depi ou pansse batri, pansse TCS. Wapjoni na tout autopart ak nan magazin BMF. Kishitakol na numero 43, Rude Kazeon, Porto Presse. Pou tout komen batri TCS ou, nge li nan 28 11 88 88 28 11 88 89. TCS, enerji a vi. Solè la chou ou swaf, ke kal lamityu. Men, bwè sa, se glò aqua frech. Glò ka premet ou sou depi ou pou kampe djem an fas chale a. Se men sa, mi kobap mwantè desan. Ki donk ou menm, ou dwe vigilant ak glò ap bwè. Glò aqua frech passe tout tes. Sorti nan osmoz enves. Li trete, ozone, anvan jwen aprobasyon laboratoi. Pou la nan boutey, jou krive an dan vante. Aqua frech egal la sante. Jan kor mwande ou bon glò, ou ka bwè glò aqua frech san kek ase. Nan tout la rye akounye. Maket, boutique, tout kote, se glò aqua frech kap koupè soaf. Glò a bon, pril bon. Pakage pi bon. Glò aqua frech, koupè soaf sek. Chak jou kap pase teknologi abvansè. La sian sa fe plis progrè na tout kalte domen. Nan souci pou de rezout polèm ou tout bon vre, enzistri ki e spesialize nan kreye bonjan pièce pou motosiklet, pote pou ou, Mr. Strong. Teste nan pigwo izin pièce nan peyi Japon, Mr. Strong ki pak amaret. Pièce lot mak paret soumache a tout gran moun, ak pri tout moun ka abode. Nan l'ide pou ameliori la vi ou ak performance motosiklet ou, Mr. Strong al chèche pou pièce original la kote l'fabrike a. Takou abrakam, vilweke, cham silen, disk klotch, chen, transmisyon, fre et latrie. Sel likon sa. Pou au djinn, chouchou, dayon, boxe, dayon, kulte 110, 125 ou soa 150 cc, Mr. Strong ki pou tout mak motosiklet ka psikile nan 4 kwen peyi d'Aïti. Pa ezite depi jodi a, achete Mr. Strong pou moto jouen pissans, rapidite ak résistans waf chèche a. Achete pièce Mr. Strong ki se bay moto chans ou l'pi performant epi dire ou pi lontan. Nou konez serev touk pou piétem motosiklete. Ki donk zanmi sa wap ton pou passer preu Mr. Strong pao? Nou garantijo ou papi chamwe gret wap jenne pièce Mr. Strong nan magasin BMF nan numiro 43. Rude Kazean, porto presse. Rélinan 28 11 88 88, 28 11 88 89. Mr. Strong, pièce ki met zel la moto. RSF, info, musik, service. Sous RSF, li fek 4. Quatre boules font y poser. Selesa, ils venaient kassire d'ivoire. Sous RSF, li fek 4. Sous RSF, li fek 5. RSF, li fek 5. Moules fontibellefonde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto